Ainda não, mas voltei. Hey, we made! Oh, galera, só me dá a vida, mano. Meu Deus do céu, que vim ganhar da louca, mano. Que legal, mano. É os bingo, pô. Aí, ó. É por isso que eu não quis ir pro NA. É por isso que eu não quis ir pro NA, cara. Se eu fosse pro NA, eu seria esses bingo aqui, tá ligado? Que não faz porra nenhuma. Vinte segundos. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br